É a fonte do funk, ô mané E aí, tá gravando essa porra aí? E aí, NK? E aí, Wallace NK? E aí, meu? Dá um salve na novinha, mano Dá um salve na do cu Ô, do cu E aí, do cu Ô, do rabo grande E aí E aí E aí Mina, que cofoda Que cofoda Essa é a melhor bunda Que sentou na minha piroca Que cofoda Que cofoda Tu tem a melhor bunda Que sentou na minha piroca Oi, eita, eita, doida Que sentada mostra 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 Oi, eita, eita, doida Que sentada mostra Que sentada mostra É o NK, Lava Magic Mano, olha o tamanho do cuzão daquela mina, viado Nossa, trota, mó bogão da porra, trota Tamaio desse toga, trota Tá malanço, tá maluco? Tá maluco um rabo desse daí Eu entro aí e vou morar aí dentro Mano, mina, que cofoda Que cofoda Essa é a melhor bunda que sentou na minha piroca Ai, que cofoda Que cofoda Tu tem a melhor bunda que sentou na minha piroca Oi, eita, eita, doida Que sentada mostra Que sentada mostra Que sentada mostra Oi, eita, eita, doida Ai, que sentada mostra Que, que cada mostra Que sentada Oi, ei, ei, ei É o NK Nova Mago É a fonte do funk, ô mané Ha, 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 ha Eita, doida Eita, doida